Vai, 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 vai começar a puta, a puta, a putaria Vai, vai começar a cachorrada e hoje a noite é de prazer Agacha no pau, agacha no pau, atrás da equipe Lazer Digital Soca, 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 você tá dela Soca, soca, você tá dela, soca, soca, você tá dela Senta, soca, 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 so Vai, 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 vai começar A puta, a puta, a putaria Vai, vai começar a cachorrar e hoje a noite é de prazer Agacha em pau, agacha em pau, atrás da equipe, lazer digital Agacha em pau, 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 agacha em Tchau, tchau.